E cadê essas princesas que no baile fica meiga? É só você abrindo as pernas, pulando pra quatro, você tá Pulando, 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 pulando E feta ousada, ai, ai, safadeza, ai, ai, rei princesa Toma, toma, toma quer tua cara, ela tá dentro do-delho dela, ai, toma, 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 toma Toma, 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 toma vai caralho Toma 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 Tom Code pra cê tinha criminosa tica, tica tica, tica tica, pula no pica tica Aê, quem fã aplaude e quem odeia, assiste Camarote. Wesley Gonzaga é o nome do homem. Outros fala mal, outros fala pal, né amor? É o ALG. O cara que mais estoura música na internet, né?